Olá pessoal sejam bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje vamos fazer aqui uma react ao Hugo Félix que é o irmão de João Félix, já irmão de João Félix pessoal ele tem apenas 16 anos já tem já tem contrato profissional pelo Benfica é da equipa sub 15 vamos aqui a ver um vídeo dele de 3 minutos de gols e skills ok o vídeo é muito curto também não tinha tantos lanços dele mas já ouvi dizer que ele tem muito mas mesmo muita qualidade e até o próprio irmão que tem um potencial enorme que poderá ser daqui nos 3 ou 4 anos um dos melhores ou um dos candidatos para bola de ouro daqui aos 4 ou 5 anos próprio disse com o irmão na idade dele que o Hugo Félix faz coisas e fazia coisas que da idade dele o João Félix não fazia isso eu penso e acredito que o João Félix dei o conselho do irmão como deve jogar posições etc e é isso ok pessoal portanto não esqueçam de deixar o vosso like se inscreverem comentem a questão deste vídeo pessoal partilharem o vídeo ao máximo que vocês quiserem eu vou deixar também o link aí na descrição este vídeo que estou a fazer a react e também mais uma coisa pessoal e para quem não sabe onde que o João Félix disse que o Hugo Félix faz coisas que na idade do João Félix ele não fazia está aqui foi este que quando ele foi entrevistado por um acho que fui um jornalista do Benfica e está feito ok pessoal se vocês quiserem eu vou pôr aí também o link do entrevista do João Félix aí para vocês quiserem ver e eu penso que tipo que estava mais ou menos a meio do vídeo e covitei basicamente 45 minutos dentro da entrevista neste momento eu acabei de bater 302 views no vídeo do Pedro Vitor que é a jogada do Benfica que é a jogada do Corinthians para quem não sabe este vídeo está aqui ver se vocês conseguirem mostrar vejam 302 views também tem aqui embaixo é o vídeo do João Félix que bateu já as está quase também abatendo as 300 views faltou que é 18 faltam 18 vídeos para bater as 300 para chegar a um vídeo com 302 pessoal não nada fácil nada 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 mesmo mesmo nada fácil sem vocês não era possível sem vocês os escritores não era impossível sem aquelas pessoas que viam o meu vídeo sem eu partilhar os meus vídeos todos os momentos em que eu fazia vídeos não era possível ok obrigado a fundo do coração mesmo aqui eles também às vezes me criticam que gozem e não me importo com isso né porque que isso é ganhar a sua aí porque eu não ligo mas a relação e sem mais nada bora lá também este suminho vai me acompanhar este suminho está aqui vai me acompanhar agora para ver a espírita de 3 minutos ok está portanto bora lá está aqui passando todos os braços de portugal e etc o pélix português do benfica sub-15 posicionamento ofensivo pepe diferencial direito altura 1m 100m na mesma altura que eu peso 42 nacionalidade de portugal internacionalizações 15 ok vamos aqui já ver aqui um momento que é um bom golinho bom golinho consegui-se desmarcar entre linhas e depois que eu conheço isto eu acho que é o rafael brito deixou o outro na saudade e marcou um grande gol ok grande lance grande lance não vou digitar que não vou digitar que não foi um grande lance aqui eu não sei que é este chevalinho da frente mas pronto eu não sei aqui foi um golinho assim bonzinho ele é um tipo com o número 10 o pélix aqui vamos ver aqui mais um lance e chegou bem pelo que é que já estou a ver já nota-se que o Hugo Félix tem um control de bola muito grande fácil que mande esse tanto que o de fãs não tem um modo que fácil mano isso foi muito venenoso esquece-se que o posto foi muito venenoso como é que eu não queria dizer só nota-se mesmo que o o que parece que eu falei um control de bola já muito evoluído aqui foi um gol simples um cruzamento e o primeiro cobalho pega-se que eu preciso tomar uma totó novo tá meio vazado é porque está claro lloa-loa-loa e Mas prontos, foi um golo de ressalto, que é uma grande desmarcação, tirou o guarda-redes da frente e marcou, ok? É aquele tipo de jogada de acimação e entrou o guarda-redes, mano, não, 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 parei, eu preciso de gol, marcou este golo, só vi a bola entrar mais na vila, matou-se. Não, 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 não. Ei, cagolaço, filho. E isto, meu filho, que fez o passo, pois não. Tenho certeza que não foi. Olha, já vi um, já vi um amigo meu, já vi um amigo meu, e vi um amigo mesmo fazer o passo. O amigo meu é que te dá assistência para ele. Já não bem fica, neste momento está no, acho que é no, no Victor Guimarães. Ok. Note, este, este vídeo aqui já um pouco, já acho que é antigo, já. Pronto, é isso. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Mano. Esquece. Esquece. Eu acho que, sinceramente, ele. Este vídeo, assim, é um bocadinho curtinho para mostrar todas as qualidades dele, porque eu sei, tipo, se assim, se ele é uma promessa, obviamente que ele tem ainda muito mais para dar ao Benfica. Ok. É por isso mesmo que ele já tem um contato profissional e espero bem que ele traze o caminho do Hermão. João Pagos. Estamos a este vídeo. Temos já só problemas. Temos já só problemas.